Tutorial de coisa absolutamente estranha, cheque! Vamos começar com esse, spray de cabelo, aí você vai aplicar na boca. Aquele gostinho de câncer, né? Aí você vai secar com o secador, ó. Olha, pra aumentar o volume. Esse não daria certo no Brasil. Ó, você vai precisar de uma fralda. Vai colocar tudo dentro. Chave, carteira! Colocar um chocolate e deixar derreter. Uma forma de pão, você vai colocar espuma. Um plastiquinho. Olha, fazer o molde do seu celular. Mais espuma, fazer um recheio de celular. Doze horas depois. Você tem onde armazenar seu celular com segurança. Ah, meu Deus, não estou conseguindo comer meus sucrilhos. A colher tá virada, né amor? Pega o martelo. Bate nela até você fazer outra colher. Tá aqui, né gente? Que isso meninas, não como na sala de aula. Ai, que professora chata. Aí elas vão pegar e vão fazer um furo. Passar a canetinha. Muito articuladas. Uau, super ideia. Arrasamos, amiga. Preparem as furadeiras. Ai, vou lavar a louça. Não estou conseguindo isso agora aqui dentro. Tive uma grande ideia. Eu adoro ele, cara. Vai precisar de pouquinhas coisas. Como vocês podem ver aí. E claro, a furadeira. Eu conto pra ele que dá pra comprar pronto esse daí. Ah, muito mais fácil. Ai, que vergonha. Ai, que lindo. Eu não tenho namorado. Estou muito triste. Até os cachorrinhos estão namorando. Ai, os psicólogos que lutem, né? Até as cacatu aqui namorando. Precisa de calor humano? Baixa o Tinder, amiga. Você vai precisar de uma luva. Coloca água quente e... Ai, tá bom.